olá muito bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje eu quero te mostrar esse decorado de 29 metros quadrados mas antes eu quero te falar mais desse empreendimento maravilhoso que é o live da execute engenharia vem comigo e no final eu te mostro todo esse apartamento gente o live é um projeto empreendimento inovador com a fachada toda revestida em placas de aço né unidades do sexto até o décimo 17 andar com uma linda vista são quatro andares de convivência com estrutura completa de lazer uma administração inteligente de condomínio para prestação de serviço como hotel o concierge incluído no condomínio sistema paper use para limpeza de apartamento lavanderia manutenção decoração do seu apartamento e muito mais uma estrutura planejada com avaliação de risco com segurança 24 horas causura em todos os acessos e portas câmeras de monitoramento com 24 horas gente disponível recebimento de encomenda com geladeiras para fazer o seu armazenamento possui também uma ferramentaria um bicicletário bicicletas compartilhada box para manutenção da sua bicicleta e lavagem possui lá em cima no último andar no terraço um lounge externo com lareira uma linda vista do pôr do sol do Guaíba aqui o bairro Petrópolis é um dos bairros mais alto então você tem uma linda vista além disso salas de reunião lavanderia de condominal gente todo o serviço de um hotel no seu apartamento para você morar do melhor jeito possível gente olha só que bacana além da localização você tem acesso de pedestre pela avenida Carlos Gomes a nova Carlos Gomes aqui região 9 de Porto Alegre e a entrada principal é pela rua Corvelo são estúdios né apartamentos de 28 a 41 metros quadrados e você pode estar unificando eles né agora você pode estar dizendo Diego é muito pequeno esse apartamento você pode estar unificando duas unidades né esse decorado que você tá olhando é um apartamento de 28 metros quadrados tu viu que que dá para fazer com 28 metros quadrados privativo dá para fazer um belo apartamento e o melhor gente olha só tudo isso que você tá vendo pode ser agregado no valor do imóvel você pode estar comprando seu apartamento decorado do jeito que tá né e pode estar prontinho para você alugar além disso vai ter uma empresa que vai administrar o aluguel do seu apartamento o apartamento não vai ser aquele estilo de aluguel que você não pode usar vai ser avisado antes e você pode estar ganhando um dinheiro aproveita que a taxa CD que baixou que os juros estão baixos dá para fazer um financiamento imobiliário e vem conhecer esse decorado vem conhecer a maquete te convido é um belo um empreendimento uma localização nobre mas qual é o preço de gente olha só a partir de 299 mil barbada você pode estar financiando direto com a consultora em cinco anos estuda receber imóvel de menor valor e então o que que você tá esperando tá de barbada para investir não perde essa chance muito obrigado por assistir até aqui se você gostou deixa aquele joinha se inscreve no canal te espero no próximo vídeo um abraço e tchau